Dá-me, 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 Santos! É Santos gigante! O Modesto rouba! Aí, galera, quem tá falando aqui é Oscar Magrini. Pra quem me conhece, sou santista. Eu costumo dizer onde moro e trabalho, Rio de Janeiro, tipo, enfim, no Brasil. Aí tu é santista, eu falo, não, sou tri-Santos. Time, cidade e coração. Então eu tô aqui pra pedir a vocês de lembrar, em primeiro lugar, que no dia 9 de dezembro agora, vamos ter eleições no Santos Futebol Clube. E agora eu queria pedir mais um voto de confiança pra essa gestão que tá aqui, tá fazendo o Santos um timaço, pro Modesto Roma. Por quê? Porque, se vocês lembram, quando ele assumiu a presidência do Clube de Santos, há três anos atrás, ele pegou esse Santos com dívidas absurdas, dívidas milionárias. Eu diria assim, a perspectiva horrível, tenebrante, porque faltava dinheiro como faltava de atletas, de funcionários, de equipe, pagar salários, tudo atrasado. Tava uma loucura mesmo. Então, este homem, Modesto Roma Júnior, criado dentro do Santos Futebol Clube, ele fez o que fez pra garantir, pra ser um clube grande, um clube fantástico. E eu vou dizer números aqui. Então, olha só, pra quem não sabe, quem sabe, diga se eu estou errado. Desde que ele assumiu, até o ano de 2016, ele fez 295,8 milhões. 295,8 milhões. E levantando o clube, cada vez mais, a ponto de ganhar campeonatos, e sermos bicampeão paulista. Quer mais? Você vai ter mais, sim. Se você der esse voto de confiança, e votar nessa gestão que está ganhando, e está fazendo o Santos Futebol Clube, o gigante da vila. O gigante Futebol Clube. Então, esse é o nome. Modesto Roma Júnior. Lembra-lhe esse voto de confiança. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Obrigado. Um beijo. Valeu. Vale, 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 Santo! É Santo gigante! O Modesto Roma!